Esse é o DJ Bill, caralho só lança as bravas Eu quero ver se tu é brava novinha, tu faz assim Eu quero ver se tu é brava novinha, tu faz assim A pedido do DJ Bill, a pedido do DJ Bill Tu faz o ah, 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 em cima de mim Tu faz o ahn, 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 em cima de mim Tu faz o ahn, 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 em cima de mim Vem fazendo assim, rebolando o coitoso pra mim Tu faz o ahn, 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 em cima de mim Tu faz o ahn, 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 em cima de mim Vem fazendo assim, rebolando o coitoso pra mim Tu vem fazendo assim, rebolando o coitoso pra mim Encontro de MCs, pode cantar Tudo que a gente já fez foi troco, quero gente e seu corpo no meio Eu quero ver se tu é brava novinha, tu faz assim Eu quero ver se tu é brava novinha, tu faz assim A pedido do DJ Piu, a pedido do DJ Piu Tu faz o ahn, 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 em cima de mim Tu faz o ahn, 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 em cima de mim Vem fazendo assim, rebolando o coitoso pra mim Tu faz o ahn, 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 ahn An, 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 em cima de mim Vem fazendo assim, rebolando com entoso pra mim Tô bem fazendo assim, rebolando com entoso pra mim Encontro de MCs, pode campeonato